Eu acho que é um pouco mais do que isso, porque nós já temos, bem, desde logo ao fazermos isto usamos duas empresas de inovação do Porto, uma para a parte mais do conceito, se quiser, da geografia deste espaço e outra também para tudo aquilo que é o software, mas o que nós queremos é que durante os próximos meses as empresas de inovação, as startups, utilizem este espaço, venham aqui, debatam aqui, pensem aqui, apresentem aqui os projetos aos seus clientes também, ou seja, no fundo, é um pouco o nosso contributo para um ecossistema que está muito vibrante, mas que precisa também destes sinais e precisa também de ser divulgado. Este espaço aqui ao lado da Câmara fazia todo sentido, isto fazia parte do meu programa, portanto, fico muito satisfeito de nós podermos concretizar aquilo que para muitos era um sonho e achavam que era um desafio que não seria concretizar. Um ensino para a inovação, certo? É, exatamente, é a nossa casa para a inovação, temporária, porque as coisas são temporárias, depois devemos fazer outras coisas, não queremos fazer uma casa para a inovação permanente, a própria inovação obriga a que nós estejamos a mudar. O que nós queremos aqui demonstrar neste espaço, essencialmente, que está aberto a toda a população, é que a cidade do Porto é a cidade da inovação e, portanto, quando hoje em dia ouvimos falar da inovação, associamos muito a tecnologia, a gadgets e outras coisas e temos que nos lembrar que a inovação existe em variedíssimas áreas. O espaço está, de facto, dividido entre as áreas. A primeira área é uma sala imersiva, portanto, é que as pessoas podem, de facto, visitar os tais ícones da inovação, tem uma mesa interativa e outras novidades que aparecerão. O segundo espaço é uma exposição que vai durar mais ou menos um mês. A primeira, obviamente, é um grande ícone da cidade, que é o Parque da Cidade, e temos aqui várias formas de perceber como é que o parque foi surgindo, tem uma maquete interativa que permite também perceber a evolução que o parque foi tendo, contamos aqui um bocadinho da história e temos também os testemunhos daquelas pessoas que o utiliza. E o terceiro e último espaço, que é um espaço extremamente importante para nós, que é um auditório que vai, durante estes meses, receber uma série de debates, de workshops, de tertúlias, com um objetivo muito claro, discutir como é que a cidade se transformou, mas, acima de tudo, como é que se pode transformar no futuro com a inovação. E queremos, no final, também, para sermos conclusivos e ter algo, produzir, de facto, um documento, um relatório, algo que fique, para dar corpo àquilo que vamos estar aqui a trabalhar nos próximos meses. Há um aspecto que eu também gostava de relevar, sendo isto um espaço aberto a todos, as próprias salas de reuniões que nós aqui temos estarão abertas à comunidade. Portanto, as empresas, as instituições que quiserem realizar reuniões num espaço um bocadinho diferente, terão à sua disposição esses espaços para, precisamente, durante este tempo, poderem, no centro da cidade, propiciar um espaço, se calhar, mais inovador e daí surgirem novas ideias. Legenda Adriana Zanotto